E aí pessoal, tudo bem? A gente vai continuar aqui, a fase do Justiça era fase 2 e eu sou o Arthur junto com o meu pai. Isso aí, agora a gente vai sair do esgoto e vamos quebrar a cara desses loucos. Né? É. Já nadamos, já saí com o óleo e o cigarrinho acesa da água e o chão está acesa. É um lindo. Aquele machadão que eu quero cortar da cabeça do outro. O cara caiu de bunda. E você? Uma. 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 Olha aqui as mulheres gafas. Uma. 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 Uma chavada na minha, né? Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Os caras aqui são doidos, né? Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Não perdeu. Vamos dar um pulinho para trás. Vamos baixar novamente e para cima dele. Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata Olha o melhor cara que eu tenho a entrar embora Mata, mata Mata, mata A liberta A liberta A liberta A liberta A liberta Mata, mata, mata Ai Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Solta fogo Esse aqui parece o vilão do chitã Só que sem a guitarra Que ele tá ficando 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 Peguei Peguei Já era Já era o boss Quem é? Olha o bozão ali Olha o que ele vai fazer com os amigos dele Imagina que ele vai sobrar pra gente Olha aí Um raiozinho só É uma porrada Tem um raiozinho 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 Aveiro Tem um raiozinho Tem um raiozinho Tirei! Tirei muita vida dele! É o Jave! É o Jave ao contrário, já ta chegando muito minha vida! Ai! Tá sentando junto! Quase, ta quase! Tirei! Ele deu de bumbum! Ai! Ai! Só quem me matou! Ah! Consegui! Já cai, né? Ah! Bate! Não! Bate aqui! Tá me enganando, rapá? Certo, pessoal? Segunda fase completa e agora, filha? Tem que deixar seu like e se inscrever no canal! Muito importante! E... Falou! Isso! Olá, pessoal! Continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros. Dessa vez os canais da TV são o Joystick VM. Certo, pessoal? 249 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos treinamentos rapidinho. Se inscreva e ative o sininho. Muito importante para receber as notificações. Temos aqui gameplay do Far Cry 4, GTA Online 5, GTA 5, Street Fighter 5. Parou no C4 e 5 é com ele. Far Cry 5, certo? Usa o Killzone. Bastante jogo maneiro. Aqui a evolução da Chun-Li, olha aqui. Tá? Graficamente, sensualmente, vamos dizer assim, tamanho das coxas dela. Vai crescendo um monte, certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. Ative o sininho, vamos ajudar a chegar nos 300 rapidinho. O próximo parceiro é o RRP Games. Certo, pessoal? Aqui, ó. O parceiro aqui deixou até o crédito do banner, o Aleikin. Videozinhos bacanas aqui, ó. GTA 5 e vários mods. Certo, pessoal? Battlefield. Dying Light The Following. Assassin's Creed. Certo? Bastante jogo maneiro. Se inscreva no canal do cara. Ative o sininho, muito importante. Já vamos ajudar a chegar nos 700 rapidão. O próximo parceiro que eu estou indicando pra vocês é o Gordin Gameplay. Gamer Play. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. O cara tá aqui, ó. 171 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 200, depois nos 300, certo? Muito importante. Vamos dar uma força pra todo mundo faz. Todo mundo que der força, recebe força também. Certo, pessoal? Aqui ele tá trabalhando nas intros dele, ó. Nas intros do canal. Divulgação. O nome do canal. O Steam de Flash Royale. Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara. É muito importante. Vamos ajudar. E por fim, temos o Dengoso Games. Dengoso Games. Está aqui com 275 atualmente. Vamos ativar o sininho e vamos se inscrever. Pra ajudar a chegar nos 300, nos 400. Bem rapidinho. Temos aqui o trailer do canal pelo Mortal Kombat. Bem bacana. Revolução gráfica do Play 1 até o Play 4 Pro. The Last of Us. The Last of Us. Mortal Kombat XL. World of Final Fantasy Resident Evil Remasterizado. Se inscreva no canal do cara. Bem bacana. Jogos de qualidade, certo? Ativem o sininho pra receber as notificações. Se você não é nosso inscrito, se inscreva. Dá um likezinho no vídeo. Se você não curtiu, manda nos comentários. Não dá dislike. Certo, pessoal? Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau. Tchau.